Eu que já havia desistido de me apaixonar Voltei atrás e outra vez vou arriscar meu coração Já perdi o medo que eu tinha de qualquer olhar Tô livre das sequelas que ficarão de outra paixão Hoje o meu corpo é muito mais seguro A minha palavra apenas é uma saudação Um abraço muito afetuoso a todos vocês que estão aqui E que constituem realmente o melhor traço de união A melhor relação e amizade entre o Brasil e o Japão Nós brasileiros e acredito que os japoneses também Devemos muito a vocês Muitas felicidades a todos pelo nosso dia E tudo de bom para todo mundo Também Vamos lá Música 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 Vale a pena, realmente, vocês estão vendo que vale a pena conferir aqui essa super maior festa brasileira do Japão E hoje com o Kid de abelha, tá certo? Então, boa festa pra vocês, tá? Obrigado, boa festa pra nós Obrigada Olá, tudo bem? Tudo bem Seu nome? Tatiane Tatiane veio de onde? De Caria De Caria, aqui pra Tóquio, veio com quem? Vem com os amigos, muita gente, muita galera Só você e seu irmão? Só Olha que legal, saiu de lá pra curtir, o que que tá achando do Brasilian Day? O que que tá achando dessa festa com variedades aqui em Tóquio? Maravilhoso, Brasil sempre Brasil sempre, tá certo? Então, boa festa pra você Obrigada Olá, tudo bem? Tudo, tudo Seu nome? Yasmin Bruna Bruna, o que que tá achando hoje do Brasilian Day aqui em Tóquio? Você já veio várias vezes ou essa primeira vez? A segunda A segunda vez, o que que você tá achando? Você veio de onde? Eu vim de Mitsukai, do Tamar aqui Ah, tá certo, então tá gostando? Vem com os amigos? Vim com eles aqui, ó, essas festas aqui Pessoal que não quer falar nada, só a Bruna quer falar alguma coisa e ninguém quer falar nada São tudo, como que fala? Tímidos, tímidos, é do Mata Tá sério, então, boa festa pra vocês, tá? Obrigada Olá, tudo bem? Tudo bem Seu nome? Tica Tica? A Tica aqui toda de brasileira e super patriota Tica, o que que você tá achando do Brasilian Day hoje? O que que você tá achando das atrações do Brasilian Day? Uma maravilha, representa o Brasil total Olha que legal, vale a pena vir conferir Aqui do outro lado do mundo, uma festa super brasileira É pura brasileira, puro Brasil, de coração De coração, você veio de onde? Eu vim de Aite Você veio de Aite? De qual cidade de Aite? Tiril Tiril, especialmente, vai ficar hoje e amanhã ou vai ficar só hoje? Só hoje Só hoje, mas tá valendo, hoje vai ver o que de abelha, vai aproveitar a festa toda? Vai valer a pena, vale um ano Tudo bem, então, obrigada pela entrevista De nada, é Você está conferindo aqui com a gente o Brasilian Day, cheio de pessoas, está muito cheio realmente Pessoas de todas as partes do Japão, conferindo essa super, essa mega festa Com várias atrações, vários estandes É você que tá ligado aqui no Videoclique, está conferindo aqui com a gente Aqui nós passamos os melhores eventos da comunidade brasileira E claro que não poderíamos perder essa grande festa que é o Brasilian Day aqui em Tóquio Onde esse barco me levar Tô procurando um grande amor pra minha vida E que não venha com sabor de despedida